A gente começa trazendo informações sobre o concurso do SAAI de Piuí. As inscrições para o concurso do SAAI de Piuí se encerram hoje à noite. A taxa de inscrição varia entre 40 e 80 reais, dependendo da vaga que você deseja concorrer. Ao todo, são oferecidas 39 vagas em vários setores com níveis de escolaridade que vão do ensino fundamental até o nível superior. Bem, as jornadas de trabalho são de 40 horas semanais, com a remuneração variando de 1.333 reais até 6.405 reais por mês. O candidato precisa comprovar o nível de escolaridade correspondente ao cargo que deseja atuar e também ser maior de 18 anos. As provas estão previstas para acontecer em dezembro deste ano e janeiro de 2024. A primeira etapa será de avaliações objetivas e de títulos, que serão aplicadas no dia 10 de dezembro. Já a segunda etapa acontece no dia 14 de janeiro e será composta por exame prático e teste de aptidão física.